Você quer ganhar uma grana extra sem precisar sair de casa? Com o Abnomo isso é possível Abnomo é uma plataforma de negociações online Onde nela você precisa prever a tendência em que o gráfico está seguindo E caso você acertar, você pode ganhar até 90% do valor que foi investido Olha que maravilha, né? 90%? E o mais legal é que você não precisa começar a investir já do zero Calma, calma A Abnomo te disponibiliza uma conta demo gratuita Onde nessa conta você pode fazer os seus testes, os seus traders e tudo mais E assim que você sentir que está crack, assim que você tiver aquela confiança Você pode ir lá e fazer os seus depósitos reais lá, fechou? Começa a ganhar bastante dinheiro com a plataforma Não se esqueça também de baixar aí que vai ter o primeiro link na descrição Juntamente também com o Instagram da Abnomo que está passando aí na tela E também está aí embaixo, fechou? Não se esquece de baixar, usar meu cupom também que vai ter um desconto absurdo lá, tá bom? Abnomo, primeiro link na descrição Bom, gente, seguinte, hoje eu estou aqui porque eu estou assando um baconzinho aqui bem de boa, né, galera? Olha só, o meu bacon está quase assando aqui, mano Não sei se vai dar bom não, porque estou no churrascão aqui com o meu villager amigão aqui, fechou? Mas antes, gente, eu tenho um desafio para vocês que é o seguinte, ó O desafio é vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho E comentar a palavra secreta que vai ser bacon, porque, mano, está muito engraçado Esse porquinho aqui, meio que... Eita, estou assistindo que alguém está mexendo Eita, meu Deus do céu Sai! Não, não, não Ai, meu Deus, deixa eu sair aqui de perto, que eu estou com fome Meu Deus do céu Amor, dropa umas comidas para mim, por favor Meu Deus, eu vou morrer, velho Nossa senhora Calma, não consigo... Não, 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 não Meu Deus, que chato esse bicho, velho Ai, meu Deus do céu, vem, bebê Barra, tp, sarabou Pronto, enfim, consegui Consegui, estou com meio coração Mas, gente, é o seguinte, ó Manda um salve aqui para quem seguiu no Instagram E virou nos stories lá Que foi para Ana Flávia, Matheus Soares, Tatiana Aparecida Eric Mesrudo, Boruto, Paulo Fê, Júlia Ferreira, Davi Luz e a Marcela Ah, não, velho Ah, não Não, não, não Esse bicho de novo, não, velho Que que é isso? Que bicho chato, está me perseguindo Mano, enfim, velho É basicamente isso aí Como em... Ah, não 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 é possível isso Não é possível Comentei perseguição nos comentários Quem comentava ganha coraçãozinho Que é a palavra secreta aí Bom, ó Galera Eu estou com esse spawn aqui Que é de uma coisa secreta Que eu não sei se vai dar bom isso aqui se eu spawnar Mas a gente vai tentar Mas antes Eu vou falar aqui com a minha namoradazinha, né Oi, amor, cadê você? Estou aqui, meu anjo E você Como você está, minha princesa? Já vou mandar assim como que ela está E tudo mais Mano, eu estou fazendo as invenções Muito, muito, muito maluca Olha esse porquinho, galera Bacon, estou bem Estou trabalhando aqui Ah, tá Estou enjoada Aqui, nossa, estou enjoada Nossa, amor Você está passando mal Ah, tá Estou enjoada dessa decoração Ah, tá Entendi, entendi É, ela vai dar uma mudada lá Inclusive a gente já precisa mudar Dessa casa, velho Porque eu já enjoei Mas tá, vamos colocar aqui Não Ah, não, velho Não Não, 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 não Galera, não dá Olha que Eu fiquei o vídeo inteiro aqui O começo do vídeo inteiro Tentando Tentando fugir Meu Deus De onde esses bichos ficam saindo, velho Eu achei que ia ter uma super surpresa Que incrível Mas na verdade Esses bichos chatos, velho Nossa, meu mind travou Meu mind travou Nossa, boa Consegui derrotar um Aí vem o outro Vem o outro Vai, vai Sai daqui Velho Meu Deus do céu, galera Comenta aí, guerra Porque Olha isso Eu não sei por que O meu mind está travando aqui Esse mundo que está travando, velho Acho que é por causa desse bicho Meu Deus do céu, galera Meu Deus Não dá Não dá, não dá, não dá Tá, olha Ficou da hora, mano Se ele adora a gente plantar Ah, tá Vou replantar aqui, na verdade Pra ficar melhor, velho Que é que a gente coloque umas árvores Coloca outras coisas aqui Fechou E aí vai ficar, tipo Muito mais legal, galera Por exemplo Se eu colocar umas árvores aqui As outras ali Falta crescer, entendeu E aí E aí Mas enfim, gente Ó Mano, a gente já está aqui Ela Nossa, ela colocou a cor do Bob Marley Aqui E tal Reg doido Que da hora, velho Tá É, tô refazendo a decoração Mas Ei, amor Eu gostei muito Ficou diferente, né, galera Uma cor assim Mais colorida e tal Ficou bem diferente Tá É, da cor Sim, sim Muito legal Muito legal Da cor do braço Deixa eu ver Ah, tá Na verdade Um rosinha Um amarelo E um verdezinho Bem claro, né, velho Que legal Mas enfim Cadê o Chuckzinho, velho Será que o Chuckzinho está aqui Ou ele foi pra babá, mano Eu não sei Deixa eu ver Ah, ele está aqui Meu Chuckzinho E aí, Chuckzinho Tudo bem? Como que você está, carinha? Ó, eu vou te dar um brinquedo aqui Que sua mãe não pode saber Que eu vou te dar Mas eu vou te dar aqui Uma armadura de dragão Eu vou te dar uma besta Eu vou te dar também aqui É Eu Não pode brincar com essas coisas, bebê Isso aqui é coisa pra adulto Entendeu? Ai, meu Deus Amor Ele queria tomar Não pode Não Não pode brincar com essas coisas Não, minha filha Vocês tem que brincar com boneco, né? Galera Abriu tudo, velho Meu Deus Para com isso Você já Desculpa, amor Amorzinho Mas, então Tá, ela está decorando aqui Eu vou ajudar ela a decorar, velho Porque, mano Não posso só ficar aqui parado olhando, né? Eu vou ajudar Ah, tá, aqui é verde Então vamos lá Vamos colocar esse verde aqui Tá bom Colocar mais verde aqui Aí tem esse amarelo aqui também Tem esse vermelho aqui Mano, está muito legal, velho Ficou tipo um tapete Gigante aqui de cores, velho Porque, mano Olha isso Que legal, velho Vamos falar assim, ó Mas, amor E aí? É E as novidades Cadê, velho? As novidades Porque, mano Na verdade Eu não sei mais o que fazer Aqui nesse mundo, velho De verdade Porque a gente já fez quase tudo Eu já não tenho nem mais nada Para falar aqui De verdade, velho Bom, não sei Para onde então, amor? É Agora eu não sei Para onde então, amor Eu estou preparando De ir para outro jogo Vamos jogar o que hoje? Entendi Depois do mar Ah, tá Então Eu estava pensando A gente jogar Um Roblox O que você acha, velho? Porque muita gente está pedindo Para ela ir para o mundo Do Roblox também, gente Só que tipo assim Ela não sabe jogar muito ainda O Roblox Mas eu vou estar ensinando Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo específico Ensinando Mas, nossa Você vai gravar lá Sim, sim Já estou gravando Na verdade E aí Eu iria gravar você Já tenho umas ideias de aparecer Nossa, vai ser legal Vai ser muito legal Mas, enfim Acho que já está na hora De a gente ir embora Aqui Eu não sei se a gente está na hora De ir para jogar esse Roblox agora Mas, tudo bem Tá Ela falou assim, ó Afirmou Eu estou cansada Acho que preciso de um banho Depois de tanto trabalho Eu vou ir lá E você Vem beber Eu falei Eu concordo Vai lá beber Ela falou Vem tomar banho comigo Ah, ela está me chamando Ah, eu não sei Se eu queria ir agora Ah, mas tudo bem, né, galera A gente é namorado Então é normal Mas, ah, velho Nossa, logo agora Eu queria aproveitar mais um pouco Tá, tudo bem Tudo bem Vamos lá, então Eu vou aceitar Eu, eu topo, mano Eu vou, velho Eu não vou desperdiçar Uma chance dessa, né, velho Eu vou ter que ficar De cuequinha aqui também já Meu Deus Eu não vou desperdiçar Essas chances Porque eu não sou besta, né Não sou besta mesmo Vamos lá, amor Vamos lá, então Ó, o banheiro já está aqui Todo decorado Tem aqui uma banheira Tem... Deixa eu ver O que é isso? Ah, ela colocou o biquíni Nossa, que legal, velho Que legal Deixa eu fechar essas portas aqui E eu vou colocar aqui agora A minha suminha de praia mesmo, né Porque a gente não vai pra praia Mas a gente vai ficar aqui Bom, enfim Ela falou assim Ops, eu vou ficar de olho Pra nenhum bebê espertinho Nos espionar E isso é muito Mas muito verdade, velho Porque, mano Eu vou até... Amor Calma aí Que eu já vou olhar, velho Calma aí Antes da gente ir pro chuveiro aqui E tudo mais Aqui vai ficar bem... Ó, ó Nossa, a banheira está legal aqui Antes da gente ir Eu vou primeiro espionar Calma aí Fica aí, Sarinha Que eu vou dar uma olhada Então pode vir comigo Deixa eu ver aqui Ó Hum, por enquanto não tem nada É porque, velho Sabe aquele bebezinho? Eu tô sentindo que ele pode vir aqui Tentar fazer alguma outra coisa Que qualquer dia, velho Espionar a gente Ai, ai, né Tem que ser... Vou olhar até no teto, mano Vou olhar no teto Vai que do nada ele apareça aqui Eu não sei Tá, vem logo Ok, ok Vamos deixar esse bebê pra lá E vamos lá tomar nosso banho Vou dar um pulo Nossa Hum, que legal, velho Mano, muito bom Esquece ele Se ele quiser ver, ok Vamos aproveitar Vamos mesmo, vida Nossa Eu te amo muito Caraca, velho Mano E o beijo Vai dar, claro Tem que ter esse beijo, né Vem aqui, ó Olha pra mim Nossa, que coisa legal, mano Será que dá pros dois Entrar aqui na banheira? Deixa eu ver Será? Ah, não dá Que pena, velho Mas, mano Tá muito legal mesmo Eu gosto muito de tomar banho com ela Minha namorada Porque, velho Ela é muito linda Mas, enfim, gente O vídeo vai ficando por aqui Quem gosta, deixa o like Se inscreve Compartilha Vou passar o seu abonete Só não pode deixar cair E tchau E tchau